Item 7 Processos Processo 48.500.819.2011.23 Agravos interpostos pelas empresas Eletropaulo, Metropolitana, Eletricidade de São Paulo, S.A. e A.S. Sul, Distributor Gaúcha de Energia S.A. Em face do despacho 1864 de 2006, que não conheceu do pedido de reconsideração e de suspensão da eficácia da resolução normativa 726 de 2016, apresentado pelos agravantes, por ter sido interposto a contrato normativo editado pela ANEL. O diretor-relator, o diretor-geral Romeu Donizete Fufino, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio da resolução normativa 726 de 21 de junho de 2016, esta agência resolveu permitir a redução de montantes de energia contratados mediante contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, decorrentes de leilões de empreendimentos existentes, realizados após a publicação dessa resolução, em razão da migração de consumidores especiais para o ambiente de contratação livre. Em 8 de julho de 2016, a Eletropaulo e a A.S. Sul protocolaram pedido de reconsideração com requerimento de atribuição de efeito suspensivo em face da publicação desse ato, requerendo, entre outros, que a redução em questão se aplique também aos CCARs decorrentes de leilões de energia elétrica provenientes de empreendimento existente e atualmente em vigor, naquela data da publicação, conforme transcrito a seguir. Então, aí diz o parágrafo 1º do artigo 1º da resolução normativa 726, que seja anulado de forma que o exercício por consumidor, enquadrado no artigo 26, parágrafo 5º da lei 9.427.96, a opção de compra de energia no ambiente livre, seja a redução do CCAR decorrente e leilões de energia elétrica provenientes de empreendimento existente atualmente em vigor. É o que pretende as empresas a alteração. Os MCSDs mensais ocorridos entre 21 de 6 de 2016 e a data em que for publicada a decisão, dando provimento ao pedido de reconsideração, levando em consideração os montantes contabilizados e separados nos termos do item 5.9 acima, sejam reprocessados. E também sugere a linha C do capto e do parágrafo 2º do artigo 1º da resolução já mencionada, que sejam revistos de forma a que apenas esclareçam que a redução contratual é permitida quando ocorrer migração de consumidores enquadrado no artigo 26, parágrafo 5º da lei mencionada. No âmbito da análise do pedido de efeito suspensivo, decidi, por meio do despacho 1.864, de 12 de julho de 2016, não conhecer dos pedidos apresentados de reconsideração e de suspensão da eficácia da resolução normativa 726 de 2016, por terem sido interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pela ANEL. Em 27 de julho de 2016, Eletropaula e Aécio e SU interpuseram grave contra a citada despacho, querendo em síntese o conhecimento de seu pedido de reconsideração. É o relatório. O pedido de sustentação oral será feito pelo Dr. Bruno Vidal, representante da Eletropaula. Bom, bom dia a todos, senhores diretores. A Eletropaula gostaria de contextualizar um pouco esse pedido de agravo. Então, como já foi dito no relatório, ele se interpõe contra o despacho 1.864, que não conheceu o pedido de reconsideração. E esse pedido de reconsideração foi feito contra a resolução 726, que impede que seja feita a redução contratual para o CCS de energia existente, que estão vigentes hoje, que são atuais. E o que busca esse agravo é que se conheça esse pedido de reconsideração. Bom, o despacho 1.864, ele negou o conhecimento desse pedido de reconsideração por considerar que seria um ato de caráter geral e abstrato, e que daí não caberia um pedido de reconsideração conforme a norma de organização da ANEL. E o que nós gostaríamos de pontuar é que há sim um caráter concreto e bem específico desse ato, porque nós somos impedidos de reduzir a saída de consumidores desde janeiro de 2016 até hoje, por conta desse ato normativo. Então, há sim, ele já produz efeitos, e esses efeitos são bem relevantes, como a gente vai ver a seguir. Bom, de um jeito ou de outro, a própria ANEL teria o poder da autotutela, então, quando verificado a necessidade, caberia até mesmo à administração, por ofício, o direito de rever seus atos administrativos. E a necessidade que a gente identificou aqui, e que consta no pedido de reconsideração, se deve ao fato que todo o consumidor que faz opção pelo mercado livre, ele se enquadra no artigo 15 da lei 9074. Esse artigo 15, ele define o que seria um consumidor potencialmente livre, e todo consumidor potencialmente livre, desde a criação do modelo de comercialização de energia elétrica em 2004, tem a prerrogativa de dar o direito ao distribuidor à redução dos contratos de CCR de energia existente. E isso já havia uma previsão na 9074, que havia limites explícitos ali, de demanda contratada de 3 MW e de tensão de 69 KV, mas que eles seriam, com o decorrer do tempo, poderiam ser reduzidos. E eles foram efetivamente reduzidos com a lei 9427, que aí permitiu que consumidores acima de 500 KV e qualquer nível de tensão pudessem migrar, fazer opção por outros fornecedores. Até 2011, a ANEL não tinha se manifestado sobre esse tema, se caberia a redução ou não. E em 2011, na análise da audiência pública 85, de 2013, aí sim veio o parecer da procuradoria, que já se manifestava pela possibilidade de redução dos CCRs para qualquer tipo de consumidor potencialmente livre que faça opção pelo mercado livre, inclusive aqueles que vão ser atendidos por fontes alternativas. Então, no caso, como não havia manifestação, a gente não falaria de uma interpretação retroativa, quer dizer, o direito, a legislação, sempre permitiu que os consumidores potencialmente livres fossem reduzidos. E, na primeira manifestação da agência, ela já se analisou o caso, confirmando que todos os consumidores eram potencialmente livres e seriam suscetíveis à redução contratual. De fato, os próprios CCRs têm, tanto no edital quanto no texto do próprio CCR, a questão da conformidade da execução do CCR à legislação e às regulamentações que vieram ser regulamentadas pela ANEL. Então, na verdade, não teria o direito adquirido sobre uma posição da agência que ela nunca tinha tomado essa manifestação, nunca tinha se posicionado antes de 2011. Só para contextualizar a relevância do tema, isso daqui nas duas servidoras da S, ele é responsável em 2016 por 4% de um aumento da sobrecontratação pela redução de mercado em 2016 e para 10% a partir de 2018 na S.S.U. E, no caso da S.Eletropaulo, tinha aproximadamente 2% em 2016 e 5% em 2017. Então, é um tema muito impactante para a distribuidora, tem consequências muito relevantes. E o que a distribuidora busca é que a sua manifestação, que foi feita depois da decisão de diretoria, que foi divergente da instrução processual, que essa manifestação, que as contras-razões dessa decisão pudessem ser, pelo menos, analisadas. Então, a gente reforça esse pedido, que se conheça do pedido de reconsideração e que ele possa ser analisado nesse caso específico. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Procuradoria? Bom, a questão aqui é eminentemente processual. Então, nós temos um pedido de reconsideração contra disciplina que está plasmada numa resolução normativa da ANEL. E nos termos do artigo 43.4 da resolução 273, a técnica processual correta é o não conhecimento. Mas a mesma resolução diz, no parágrafo 2º, que, eventualmente, um recurso não conhecido pode haver revisão de ofício se houver alguma ilegalidade. Então, assim, em termos técnicos processuais, a decisão que não conheceu do pedido de reconsideração está correta, porque é não conhecimento. De ofício, a ANEL poderia mudar essa decisão se verificasse alguma ilegalidade. Bom, considerando que a resolução normativa 726 é um ato normativo, milita em favor dela uma presunção de ilegalidade. Eu quero crer que, presumo que essas discussões que foram colocadas aqui na sustentação oral já foram debatidas no âmbito da resolução 726. Então, assim, se a se confirmar essa situação, realmente não teria por que conhecer do pedido de reconsideração nem revisar de ofício. Então, portanto, a Procuradoria, nesse caso, como é um agravo, opina pelo conhecimento, porque o recurso de agravo é cabível quanto a decisão monocrática, mas que no mérito não seja provido em face da presunção de legitimidade da resolução do 726. Então, nos agravos interpostos contra a decisão de não conhecer os pedidos de reconsideração, as empresas alegam que houve violação do princípio da isonomia, que não houve análise do requerimento subsidiário constante do seu pedido de reconsideração, que o despacho 1864-2016 possui fundamentos contraditórios, afirma que a norma de organização 1 está vigente e que não há como desrespeitá-la sem que antes seja promovida sua revisão, que a resolução normativa 726 é ato normativo, mas não possui caráter geral e abstrato para elas, que o artigo 43, deciso 4 da norma de organização 1 viola o direito de petição e é ilegal e 6, que ainda que o pedido de reconsideração não seja conhecido, a administração tem o dever de rever os atos ilegais. Inicialmente, cabe destacar que a aprovação da resolução normativa 726 cumpriu todos os requisitos e formalidades exigidos pela legislação. A proposta foi submetida à audiência pública, oportunizada a todos os agentes de forma transparente e dentro dos ritos já consagrados a possibilidade de participação e contribuição no processo de sua elaboração, sendo que todas as contribuições de diversos agentes interessados foram devidamente analisadas por esta agência. A proposta de normativo foi submetida à deliberação da diretoria colegiada na 17ª Reunião Público Ordinária, realizada em 17 de maio de 2016, oportunidade em que após a sustentação orais de diversos agentes e associações de agentes setoriais, o processo foi retirado da pauta para uma análise mais detalhada. Após tal análise, em 21 de junho de 2016, na 22ª Reunião Público Ordinária, a matéria foi novamente submetida à apreciação da diretoria colegiada e aprovada por unanimidade, cumpre destacar que, nessa ocasião, houve também sustentação oral de agentes setoriais, inclusive da representante da Eletropaula. O que percebe dos pedidos de reconsideração dos recorrentes é que a busca que se busca reabrir discussão enfrentada ao longo do processo de análise que resultou da publicação da resolução normativa 726, o que não é cabível. Eventuais propostas de aprimoramento ou alterações da referida norma não deve e não podem ser analisadas no âmbito da análise de um pedido de reconsideração. Nesse sentido, deve-se ter presente que o artigo 43, inciso 4 da norma de organização nº 1 dispõe que o recurso não será conhecido quando interposto contrato normativo de caráter geral abstrato editado pela agência como é o caso. Com relação aos aspectos de legalidade, é fato que a administração tem o dever de anular os atos evados de vício que tornem ilegais. Ocorre que, no caso, em análise não se identificam e não foram apresentados elementos que justifiquem a revisão do ato praticado pela administração, eis que os requisitos legais de validade dos atos administrativos foram preenchidos. Também não cabe falar de falta de isonomia como alegam as distribuidoras ao afirmar que lhes foi negado um direito concedido a vários outros agentes na mesma situação, buscando corroborar sua afirmação, Eletropaul e ASSUL apresentam uma relação de 27 precedentes onde a ANEL teria analisado o método de recursos apresentado contra normas de caráter geral abstratais. Precedentes podem ser divididos basicamente em três grupos. No primeiro grupo que representa a maioria dos casos tem-se que a decisão da diretora colegiada foi apenas a de não conhecer dos pedidos de reconsideração. O fato de que em algum desses processos o relator tem analisado em seu voto argumentos apresentados demonstrando que não mereciam provimento ainda que o requerimento fosse conhecido valendo-se para tanto da manifestação de superintendência ou da Procuradoria Federal não prejudica o fato de que a decisão proferida foi a de apenas não conhecer o pedido de reconsideração interposto. Decisão essa que não sofre qualquer influência de eventuais análises porventura realizada quanto ao mérito. O segundo grupo envolve situações onde a decisão da diretora colegiada foi a de não conhecer os pedidos de reconsideração interposto tendo determinado ainda alguns encaminhamentos com alteração de ofício de norma ou da abertura de audiência pública. Cabe destacar que tais alterações foram de fato motivadas pela discussão ocorrida na ocasião mas que tal situação não se verifica nesse caso onde o pleito apresentado já foi debatido no âmbito do processo que resultou na publicação da resolução normativa 726 de 2016. O terceiro grupo refere-se ao processo onde a ANEL supostamente teria conhecido de pedido de reconsideração interposto contra atos normativos situação ilustrada pela distribuidora por meio de dois exemplos os despachos 1978 de 25 de junho de 2016 e o de 2552 de agosto de 2012 entretanto as duas decisões iniciam justamente não conhecendo dos pedidos de reconsideração interposto o primeiro por ser interposto e o segundo por sua inadmissibilidade por outro lado ambos os pedidos acabam de fato por ser em seguida conhecidos com base no direito de petição como indicado de forma explícita no primeiro despacho citado mas apenas para exame da existência de ilegalidade o que acabou sendo afastado em ambos os casos como presente caso trata de matéria já debatida anteriormente pela diretoria colegiada não há necessidade de avaliação sobre esse aspecto assim não há que se falar em falta de isonomia também não se verifica a legada com tradição relativa a norma de organização 1 é a qual ocorreria segundo a distribuidora uma vez que a norma prevê que não é cabível recurso contra atos normativos de caráter geral e abstrato mas por outro lado a ANEL teria conhecido de tais recursos com base em seu pedido de autotutela seu poder de autotutela na verdade como citado anteriormente os pleitos apresentados não foram conhecidos como pedido de reconsideração em estreita consonância com o que dispõe a norma de organização sendo que nos casos em que foram conhecidos isso se deu com base no direito de petição para exclusiva análise de aspectos de legalidade não havendo assim contradição novamente com o pleito apresentado trata basicamente matéria já discutida diretamente no âmbito deste processo não há motivação para sua reavaliação tampouco cabe alegação de que o fato de a resolução normativa 726 ter efeito de caráter específico e concreto sobre a situação dos recorrentes afastaria seu caráter geral e abstrato para fins de conhecimento dos pedidos de reconsideração o que caracteriza o caráter geral e abstrato é seu efeito amplo e indiscriminado sobre agentes e consumidores o que se verifica na presente resolução nem por isso a norma deixa de gerar efeitos concretos sobre os afetados evidente que toda norma toda resolução gera efeitos não faria sentido isso não afasta como explicado o seu caráter geral e abstrato por fim o pedido subsidiário mencionado é para que se o pedido de reconsideração não puder ser conhecido que a ANEL reveja com base em seu poder de autotutela a resolução normativa 726 entretanto não se identifica qualquer ilegalidade que seja a revisão da norma ademais de modo geral os pedidos subsidiários são analisados apenas quando há o conhecimento do pedido de reconsideração o que não ocorreu então diante do expor-se do que consta do processo voto por conhecer dos agravos interpostos pela Eletropaulo metropolitana na cidade de São Paulo e a SESU distribuidora gaúcha de energia SESU em face do despacho 1864-2016 e no mérito negar-lhes provimento mantendo dessa forma a decisão de não conhecer os pedidos de reconsideração interposta em face da norma da resolução normativa 726-2016 esse é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos agravos interpostos pela Eletropaulo e pela SESU em face do despacho 1864-2016 e no mérito negar-lhes provimento mantendo dessa forma a decisão de não conhecer dos pedidos de reconsideração interposta sem face da resolução normativa 726-2016 próximo item